Oi gente! Hoje o vídeo é de faxina. Eu vou começar limpando ali os armários, dentro, porque não está desorganizado, mas tem que tirar poeira e é o que leva mais trabalho esse negócio de tirar a poeira e limpar. Quero passar o pano, tudinho, direitinho, já tirei o tapete. Agora a gente tem um sofá aqui, eu tenho que limpar aqui em cima. A lareira eu fechei de vez e meu marido pintou aqui para ficar mais ou menos da cor da parede. Vamos lá? Não saiam daí! Vamos lá então, vou começar limpando o armário. Eu vou usar essa misturinha que eu fiz com amaciante, que é para passar ali no móvel. Essa misturinha que eu fiz aqui com amaciante é muito boa, porque ela conserva, é limpo por mais tempo, a poeira não se assenta no móvel. Essa misturinha também eu vou ensinar como faz aqui no canal. Além do que, deixa a madeira protegida e o perfume é maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí No início fica assim manchadinho, mas quando seca, dá para ver mesmo. Olha aí E 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 aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.